Olá, boa noite. Associação de Cabos e Soldados de Alagoas programa ato de apoio a militares presos acusados da morte de policial civil em Riacho Doce. E você vai ver também. Festas clandestinas durante o Carnaval podem aumentar o número de infecções de Covid-19. Grupo registra boletim de ocorrência contra abordagem policial em festa no Clima Bom. Garoto que se recuperou de infecção faz surpresa e toca violino para a médica que diagnosticou a doença. Agora, no Jornal do Estado. A Associação de Cabos e Soldados de Alagoas vai promover na próxima quinta-feira um ato em defesa dos militares acusados de participarem da morte de um policial civil em Riacho Doce no mês passado. Nesta quarta-feira completa um mês da morte do policial civil Jorge Vicente Ferreira Júnior, conhecido como Jorginho. E a comissão de delegados que investiga o caso ainda não concluiu as investigações. Seis policiais militares foram presos temporariamente porque estariam atrapalhando a apuração. Um advogado da Associação de Cabos e Soldados admite que as prisões foram prematuras. A defesa, na verdade, entende que foi uma prisão precipitada, até porque as investigações não terminaram. Entendemos também que não houve o preenchimento dos requisitos da prisão. Os policiais, tem policial militar que foi ouvido três vezes, policiais militares ouvidos duas vezes. Sempre que requisitados compareceram à delegacia de polícia, não dificultaram em nenhum momento a investigação. O advogado conta que os policiais do Batalhão de Policiamento de Eventos e da Terceira Companhia Independente foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Guaxuma. Havia informação de troca de tiros lá em Riacho Doce e que posteriormente verificou a situação de que uma pessoa armada estava na praia efetuando disparos de arma de fogo na areia e para o alto. Isso motivou inicialmente a intervenção de um policial militar que estava de folga e posteriormente das guarnições da polícia militar. Então, esse é um ponto muito importante, porque uma pessoa, independentemente da sua profissão, estava com uma arma de fogo disparando na praia. Então, esse foi o motivo do início da ocorrência e do acionamento da polícia militar. A morte do policial civil teria gerado um desconforto entre as polícias civil e militar. E a gente gostaria de descartar qualquer conotação institucional. Até porque a carteira de policial civil, a documentação, só foi descoberta depois de finalizada a ocorrência. Então, até durante a ocorrência, no início, durante e até a finalização, não se sabia se tratar de um policial civil. Então, não há que se falar aqui em questões institucionais. Na próxima quinta-feira, a Associação de Cabos e Soldados vai realizar um ato em favor dos militares presos. A associação está convidando a todos os militares, a sociedade civil, no termo geral, e aos familiares dos militares que estão presos, para enfrentar a academia da polícia militar, às quinta-feira, às 10 horas da manhã. Vamos pedir imparcialidade na apuração dos fatos. A nossa busca, no momento, é a busca da imparcialidade na apuração dos fatos. Estamos vendo que está sendo gerada uma crise institucional. E o objetivo da gente aqui é acabar com isso, que haja isenção completa na apuração dos fatos. Os militares presos já tiveram habeas corpus negados pela justiça. O advogado de defesa garante que outras medidas estão sendo feitas para colocar os militares em liberdade. Estamos aguardando o retorno das atividades forenses após o feriado, para que o habeas corpus seja encaminhado à Câmara Criminal. E aí sim, iremos novamente buscar uma decisão judicial que reconheça a ilegalidade da prisão dos policiais militares. Um caso tem repercutido muito nesse carnaval. É a denúncia de um grupo que comemorava uma festa de aniversário em uma casa no Clima Bom, quando ocorreu uma abordagem truculenta, segundo eles, da polícia militar. Vamos ver. Algumas pessoas reunidas, cerca de 15 pessoas, eles mesmos assumem isso. Som alto, era noite, e aí a polícia recebe a denúncia. Vai ao local, faz a abordagem, mas quem estava na festa afirma que essa abordagem não foi feita da maneira correta. A Edjane, a dona da festa, era o aniversário dela, me conta, o que foi que aconteceu lá? A polícia chegou, mais de cinco viaturas, ele desceu, ele disse quem é a dona da casa, eu disse sou eu, sou aniversariante. Ele achou que a gente estava comemorando o carnaval, chamou o dono do som, o dono do som veio, ele pediu os documentos, eles pegam logo os documentos, eu disse, tenha calma, ele vai pegar. Ele disse, entra todo mundo e fecha a porta, eu disse, por que eu tenho que entrar e fechar a porta na minha casa? Ele deu um tapa na minha cara, rasgou aqui por dentro, deu um tiro para cima e aí começou. Ele começou a dar tiro, tinha criança, botaram todo mundo para dentro, muita gente machucada, muita gente ferida, que estava lá, que levaram tiro de borracha, não só tiro de borracha, como tiro mesmo, tinha bala. A minha casa entraram, quebraram tudo, 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 tudo que tinha lá, estavam muito exaltados. A gente pedia calma, pedia para eles pararem, foi muito tiro. Tem as imagens aí também, a população fez alguns registros do momento, da confusão, e aí o John Lennon estava conversando comigo, mostrou na perna dele uma marca que seria de tiro de borracha, foi o que você disse para mim, como foi a abordagem lá? Rapaz, foi o seguinte, se eles tivessem chegado para fazer a abordagem, parasse normal, pedisse para a gente abaixar o som, falasse que estava com aglomeração e tal, porque a gente até assuma a responsabilidade de que a gente estava errado, está entendendo? Mas não tinha o tamanho da precisão de chegar fazendo o que eles fizeram, né? Chegar dando tiro em todo mundo, invadir a casa, quebrar as cadeiras, chutar tudo para o alto. Uma barbaridade fizeram. Tinha várias crianças no local, dentro de casa tinha várias crianças. Jogaram uma granada dentro de casa, uma bomba de acrimogênio, as crianças ficou faltando ar dentro de casa, teve gritando, teve criança que faltou ar dentro de casa, passou mal, vomitou. É encaminhar essas imagens para a corrigidoria, né? É que é o procedimento correto e fazer o boletim de ocorrência e ver como é que fica aí, fazer o corpo de delito que teve vários aqui machucados. Por meio de nota, o comando da Polícia Militar de Alagoas afirmou que não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta por parte dos seus integrantes. Disse ainda que a ação ocorrida no bairro do Climabom foi um fato isolado. O comandante de policiamento da capital, Coronel Carlos Albero Luna, informou ainda que foram utilizadas balas de borracha para dispersar a festa e que a ação policial será investigada pela Corregedoria da PM. Ele explicou também que o oficial encarregado do processo investigativo terá 30 dias para concluir a investigação e elaborar um relatório. A partir deste documento, a Corregedoria vai decidir o que será feito. O registro de festas clandestinas em Alagoas nesse período de Carnaval tem preocupado autoridades sanitárias do Estado. Segundo especialistas, o número de infecção entre jovens vem aumentando. Os flagrantes de festas clandestinas durante o Carnaval deixaram as autoridades em alerta mais uma vez. A preocupação é com uma possível alta de casos de Covid. Segundo o infectologista Fernando Maia, a fatura desse comportamento não vai demorar para chegar. Aproximadamente 15 dias, que é mais ou menos o período de incubação da doença e o início do aparecimento das formas graves. Então são mais ou menos 15 dias após o Carnaval, nós vamos começar a receber a fatura dessa conta que a gente vai pagar, infelizmente. A Alagoas contabiliza 125 mil casos de infecções pelo novo coronavírus e apresenta tendência de aumento. A falta de bom senso, empatia e cuidados individuais tem contribuído para esse quadro. Um ambiente em que várias pessoas estão sem máscara, próximo, sem respeitar o distanciamento social. Pior ainda se for num ambiente fechado. Basta uma pessoa contaminada, várias outras pessoas vão se contaminar também. Então esse é o grande risco. Quando você vai para um local que você não usa máscara, não respeita o distanciamento social, se houver pessoas contaminadas, não precisa haver muitas, basta uma. Várias pessoas naquele ambiente vão estar contaminadas também. Em Maceió, aproximadamente 300 denúncias foram feitas à segurança comunitária referentes a aglomerações no Carnaval. Equipes da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal intensificaram as fiscalizações na cidade. A gente está indo aí, fiscalizando toda a faixa de areia da nossa orla marítima, como também todos os bairros da capital e o saldo é um saldo positivo nesse aspecto. Ou seja, pouquíssimas festas irregulares que a gente detectou. Somente em apenas um dos casos tivemos que fazer a apreensão de equipamentos que estavam permitindo ali grandes aglomerações, mas no mais, no diálogo, a gente conseguiu resolver e equalizar todos esses problemas. Embora Alagoas tenha ocupação de leitos para a Covid em torno de 50%, o temor de um colapso na saúde existe, em um cenário de mutações do coronavírus e de maior transmissão entre os mais jovens. Tem se falado muito na variante em Manaus, há uns dias atrás falou-se muito da variante do Reino Unido, já se falou também da variante da África do Sul. Essas são variantes que mostraram ter maior transmissão e maior incidência em pessoas jovens. Então é importantíssimo, é fundamental que todos, todos devem se cuidar. Se a saudade da folia apertar, tem uma opção para reviver o clima da festa com segurança e sem aglomeração. É só conferir uma exposição que está acontecendo até o dia 28 de fevereiro no shopping no bairro da Mangabeiras. Ela traz registros de blocos e bailinhos tradicionais de Maceió. Não tem shows, não tem trio elétrico arrastando a multidão pela rua e o que fica é aquele gostinho de quero mais. Aqui em Maceió é mais o pinto, né? Que a gente vai sentir falta. Este ano, vai sentir saudade? Vou sentir saudade. Como está o coração? Ah, gente, está triste. Para você, o carnaval vai fazer falta? Assim, se a gente for pensar na forma de se divertir, se pairecer, vai. Mas só que, como eu falei, é um ano atípico, a gente tem que se cuidar, né? Nossa família e tudo mais. Neste momento, nós precisamos nos preservar para conter a proliferação do coronavírus. E se a saudade da folia apertar mesmo, tem a opção de reviver o clima da festa com segurança, sem aglomeração. A dica é uma exposição que está acontecendo até o dia 28 de fevereiro, neste shopping no bairro Mangabeiras. Tem muito colorido, brilho, esculturas, estandartes e, neste cantinho, registros de blocos e bailinhos tradicionais de Maceió que nos convidam a viajar no tempo. A criançada ainda pode abusar da criatividade, confeccionar a própria máscara e levá-la para casa. Pode participar crianças a partir de 3 anos de idade, onde elas vão fazer as máscaras delas, a gente vai oferecer a máscara e ela faz a customização do jeitinho que ela quiser. Entendeu? A cada troca pode ficar até 12 crianças no local e após isso aí vai sair, fazer a higienização do local e entra uma nova turma. E carnaval sem música fica incompleto, né? Por isso, vai ter som com muito frevo, axé e marchinhas na praça de alimentação. Para evitar aglomeração, este ano a gente optou por fazer música na praça de alimentação, vai ser todos os dias a partir das 18h30, músicas de axé, frevo, carnaval antigo, justo para a pessoa sentar, se alimentar e curtir uma boa música de carnaval. As oficinas para confecção de máscaras para a criançada vão até amanhã a partir das 2h da tarde. E as apresentações musicais na praça de alimentação do Maceió Shopping começam às 18h30 e vão até às 8h30 da noite. No próximo bloco, garoto que se recuperou de infecção faz surpresa e toca violino para agradecer médica que diagnosticou a doença. Eu volto rapidinho, não saia daí! Até a próxima!